Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião O momento de ouvirmos a voz de Deus O momento em que vamos aprender como conquistar, como derrotar o gigante da doença Vamos abrir a Bíblia Sagrada, por favor, no livro de Salmos Salmo 41, versículos 1 a 3 Um salmo lindo de Davi, quando ele passava por um momento de grande angústia por causa de enfermidades e doenças Diz a palavra do Senhor, bem-aventurado o que acode ao necessitado O Senhor o livra no dia do mal O Senhor o protege e lhe preserva a vida Falo feliz na terra Não o entrega à descrição dos seus inimigos O Senhor o assiste no leito de enfermidade Na doença, tu lhe afofas a cama Que esta palavra abençoe os nossos corações Vamos orar ao Senhor Abra aí o seu coração Esteja acessível, aberto, sensível Porque Deus falará profundamente a sua vida Oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Hoje é um dia muito importante Porque nós precisamos de ver com os nossos olhos O cumprimento da palavra Nas questões de enfermidades e doenças Sabemos, Deus, que a tua palavra não volta vazia Ela se cumpre Ela tem desígnios E sabemos, Pai, que esta palavra hoje é dirigida Às questões que tanto afligem o ser humano Que são as questões das doenças Então, Senhor, fala-nos Revela-te E quando estivermos orando Pelos enfermos e doentes aqui na frente Que a tua mão poderosa Se manifeste neste lugar Em nome de Jesus E todo o povo de Deus Diga Amém, amém e amém Muito obrigado, meu bispo amado Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Selo Do meu apostolado Meus filhinhos Em Cristo Jesus Esta série Que o apóstolo está pregando Sobre gigantes É o resultado De uma pesquisa Feita a partir dos Estados Unidos Sobre Qual é o seu gigante Qual é o grande desafio Que você enfrenta Quais são as situações Que mais lhe paralisam na vida Então a pesquisa mostrou Que primeiro era a questão do medo Que nós tratamos aqui No domingo passado Falando sobre Davi Saúl e Golias Depois vem a questão Das dificuldades financeiras Que nós tratamos Disto Quarta-feira passada Derrotando O gigante Das questões De finanças E hoje Pela pesquisa Diz que O que mais aflige Em terceiro lugar São as questões De doenças Deixe-me dizer-lhe uma coisa Isto para mim Não é uma novidade Porque Por enquanto Eu ainda sou humano Eu tenho passado Por isso não é novidade Por muitos ataques A minha saúde Você sabe que hoje Sou um pastor Mas a minha vida começou Após A minha vida espiritual Após um acidente Dois anos Em cama de hospitais Condenado pela medicina Incapacitado Cirurgia Atrás de cirurgia Foram Dois anos Vinte cirurgias Portanto Os ataques A minha saúde Tem sido muito Constantes Você veja Há cerca de três meses Eu comecei a ter Dificuldade de andar Fui a um médico Ortopedista E disse Não O senhor rompeu Um menisco Tem que operar E você sabe Eu descobri O segredo Da crença Com a confissão E eu disse Não O Deus Que me salvou Lá atrás Há trinta e oito anos Que não permitiu Que amputasse Uma perna Que me tirou Da incapacitação Total Ele não permitirá Agora Que eu seja operado Eu comecei A bater nessa tecla E eu vou lhe dizer Amado Eu estou aqui Vitorioso Há dois anos atrás Fui acometido De um ataque Nas minhas cordas vocais Por causa De tensões Emocionais Fortes Um cisto Líquido Se instalou Na minha corda vocal Nas cordas vocais E também Um médico Disse Dois médicos Disseram Você tem que operar E eu vivi Dias Dramáticos Porque eu vivo Da minha voz E o ataque Veio em cima Da voz Das cordas vocais Os médicos Disseram Nunca mais Você vai poder cantar Você tem que operar Tem que ficar Três meses Sem falar E eu recorri A fé E a minha confissão E não operei Estou cantando Como nunca Saí vitorioso Mas isto Isto Não é novidade Amados Ouça De 1979 Quando eu fui Ordenado Ao ministério Pastoral Até o ano 2000 Eu fui Tão atacado Nas minhas emoções Tão atacado No meu corpo Os irmãos Alguns irmãos Da igreja Eu estive Eu estive internado Três Vezes Em 20 anos Um médico Chegou a dizer Que tinha que colocar Um stent No meu coração Três Vezes A última vez Em 2000 Que eu fui internado Eu fui para um CTI O médico Chamou-me e disse Você tem filhos? Eu falei Tem Chama os seus filhos Assina uma procuração Porque você tem Trinta e seis pontos Babando de sangue No seu estômago Você vai morrer Disse assim Na minha cara Eu estava no CTI Do hospital Do barra shopping Saí vitorioso Saí vitorioso Então amado O senhor me orientou A ensinar a igreja Sobre este gigante Porque algumas pessoas Estão aqui esta manhã Estão nos ouvindo Têm doenças crônicas Outros têm doenças Degenerativas Outros já ouviram Muitas vezes o médico dizer Olha Isso é incurável Amado Assim como eu ouvi Muitas vezes Tem que operar Não vai cantar Não vai fazer Não vai acontecer Não vai sair Da cadeira de rodas E em todas estas vezes Eu saí vencedor Porque se há alguém Que é atacado Aqui na obra de Deus Do Brasil Sou eu O diabo tem um ódio De mim O diabo quer destruir A minha família Destruir o ministério Destruir tudo Você sabe Porque esta mensagem É a mensagem Que o mundo tem que ouvir Para que Jesus volte Amém Então a guerra em cima Do meu corpo físico Sempre foi tremenda Então se Deus trouxe aqui Esta manhã Pessoas Que tem estado Em consultas Médicas Em clínicas De especialistas Exame Atrás de exame Raio X Ressonâncias E tem ouvido O médico dizer Olha O teu caso Não tem solução Eu penso Que ninguém Pode ser totalmente Feliz Sendo doente E enfermo Amado Ninguém Então Hoje Isto Quando eu acordei As duas e meia Da manhã Eu fui ler O meu recado Novamente Eu disse Senhor Eu estou disposto Entrar Num ringue De luta Aqui na frente Contra doenças Contra enfermidades Porque eu sei Por experiência própria É história Da minha vida O quanto Deus é milagroso Meu amado Mas nós temos Que partir Para o ataque Não podemos Esticar Ah minha doença Minha doença Meu problema Que nada Não é teu problema Não é minha doença Nós temos que Usar a nossa autoridade Porque irmãos Eu tenho tido Experiências reais Verdadeiras Com Deus Eu estou lhe dizendo Há três meses atrás Eu não conseguia Descer estes degraus Parecia Mano Agora com 62 anos E opera A corda vocal Depois opera O joelho Depois opera O coração Imagina Eu tenho um Deus vivo Então eu quero lhe mostrar Que o que eu aprendi Como cristão Vai lhe ajudar muito A Bíblia tem A Bíblia tem todas As respostas E sabe Isto é uma revelação Mais uma revelação Sobre as questões Da saúde Porque doença Doença E o meu querido amigo Doença Forte Forte Sempre está em concordância Doença Doença não é Para a glória De Deus Amado Não pense você Que Deus tem Um prazer Violento De permitir De permitir De permitir câncer E tumores E incapacitações E doenças Degenerativas Porque é a minha glória Deus não faria isso Você faria isso com o filho Você dava um Paulão na cabeça Do teu filho Para mostrar o amor Do papai Você faria isso Deus também não faz Então vamos lá pensar Neste Salmo 41 Ele foi escrito Por Davi Aquele mesmo rei Que matou O gigante Golias E depois se tornou O segundo rei de Israel Ele usa aqui Umas expressões Muito interessantes Que eu quero que você Pense comigo Bem-aventurado O que acodo Necessitado Que livra no dia do mal O senhor o protege O senhor preserva Ele a vida Faz feliz na terra Não entrega A descrição dos inimigos O senhor o assiste No leito Da enfermidade Na doença Ele afofa A cama Quer dizer Ele está lá com a mão Quando a pessoa Está doente A cama não pode ser Um lugar De fim de vida Então Diz o versículo Número 4 Disse eu Então Davi Agora começa A confessar Senhor Compadece de mim Sara a minha alma Porque eu pequei Contra ti Os meus inimigos Falam mal de mim Quando ele morrerá Ele perecerá o nome Os inimigos Querem o teu mal Querem o meu mal Quando é que ele vai morrer Quando é que ele vai perecer Se algum deles Me vem visitar Diz coisas vãs Amontoando no coração Malícias Em saindo É disso que fala De mim Rosnam A uma Todos que me odeiam Engendram males Contra mim Dizendo Peste maligna Deu nele Caiu de cama Já não há de levantar-se Versículo número 9 Até o meu amigo íntimo Com quem eu confiava Comia do meu pão Levantou contra mim O calcanhar Então você veja Amado Davi estava vivendo Um momento Mal Um momento Difícil Os inimigos Torcendo Para que ele Não se levantasse Para que ele ficasse De cama Para que ele morresse As pessoas O acusando De um monte de coisas Depois diz o versículo 10 Tu porém Senhor Compadece de mim Levanta-me Para que eu Lhes pague Segundo merecem Com isto Conheço Que tu Te agradas De mim E não Triunfar Contra mim O meu inimigo Quanto a mim Tu me sustens Da minha integridade Me pões A tua presença Para sempre Bendito seja O Senhor O Deus de Israel De eternidade De eternidade Amém Amém E amém Então O que eu quero Que você pense Assim O apóstolo Mostrou a sua Humanidade As vezes as pessoas Pensam que eu Não sou humano Sou de ferro Não sou E A experiência Que eu tenho Tido Me faz Ser capaz Hoje De lhe encorajar Assim como De todas Eu saí Vitorioso Você vai Sair Vitorioso E que Também é Interessante Para nós Vermos um Herói da fé Como Davi Vivendo os Mesmos Problemas E lutas Que nós Vivemos Davi Estava lutando Com o gigante Da doença Era Davi Era o rei Era o todo Poderoso Mas ouça Ele era humano Igual a você Igual a mim As vezes as pessoas Pensam Bom Você que agora É o apóstolo É o bispo É o pastor Está imune Não está O que nós Temos que aprender É que se Esse gigante Aparece Davi Diz Senhor Sejas tu A me curar Opera o milagre Liberta-me disso Então Ele clamou De forma honesta De forma sincera E disse Senhor Olha Eu errei Eu pequei Eu estou doento Os meus inimigos Me atacam Mas por favor Eu sou teu filho Eu mereço A tua honra Então amados É fácil A pessoa Sentir Sem esperança Quando está doente Quando você diz Olha Nada posso fazer Nada posso mudar Quando o médico Diz Olha A ciência Vai até aqui Quando Alguém Que você vai Buscar esperança Torça o sobrolho Torça o nariz E diz Olha A estatística Diz Amado Isso é Estarrecedor Então Deus disse Miguel Ângelo Haverá Haverá Pessoas Debilitadas Doentes Fracas Doenças Crónicas Doenças Que limitam A vida Doenças Que roubam A qualidade De vida E Deus Diz Eu vou Trazê-los A igreja Vou colocá-los Para ouvir Em você Outros Têm Familiares Com doenças Graves Amado É muito Difícil Quando alguém Que nós Amamos Fica Doente Sofre E você Nada pode Fazer Mas você Hoje vai Aprender Que você Pode ajudar Um familiar Que ficou Em casa Que está Lá Num hospital Você pode Ajudar E em Terceiro Lugar Aquelas Pessoas Que sofrem Como resultado De erros Cometidos Você sabe A doença No corpo Começa Normalmente Na alma Se vocês Têm Desarmonia Com Deus A doença Te pega Por isso É que Davi Diz No 41 4 Compadece De mim Senhor Sara Minha alma Porque eu Peguei Contra ti Então ele Entrou no momento Desarmonia Com Deus E a doença Se instalou No corpo Dere Então Tudo isto São gigantes Que tem que ser Derrotado Seja alguém Que esteja aqui Com uma doença Crónica Degenerativa Alguém Que tenha um Familiar doente Ou alguém Que está sofrendo Por erros Cometidos Então Isto são gigantes Como é que nós Vamos Derrotá-los Se o pastor Olha só Eu estou aqui Esta manhã Eu estou aqui Com uma prova Eu fiz uma ressonância Eu estou aqui Com um exame E aqui contra fatos Não há argumentos Aposto Aqui está dizendo Tumor Câncer Alzheimer Parkinson Essas doenças Assustadoras Olha Deixa eu lhe dizer Uma coisa interessante Experiência própria Quando nós estamos Fracos Nós temos que aprender Poder a depender Totalmente De Deus Totalmente De Deus Totalmente Nossas dores E doenças Nos mostram Quão limitados Nós somos E eu vou lhe dizer Uma coisa Você é ovelha Você não consegue Derrotar um gigante Sozinho Desta natureza Aqui sozinho Por isso é que Deus estabeleceu A igreja Se você fosse capaz De dirigir a sua vida Sozinho Se você fosse capaz De se auto salvar Se a sua Se salvação Fosse um verbo Reflexivo Se você pudesse Botar a mão na cabeça Sozinho E resolver os seus problemas Não precisaria de igreja Para ninguém Nem para nada Então nós precisamos De entender O valor Da nossa Dependência De Deus No Salmo 69 1, 13 e 29 Diz assim Salva meu Deus Porque as águas Me sobem Até a alma Estou atolado Em profundo Lamassal Que não dá pé Estou nas profundezes Das águas A corrente Me submerge Estou cansado De clamar Secou-se Minha garganta Os meus olhos Olha Há pessoas Com problemas De olhos Aqui Que vão ser curados Hoje Os meus olhos Desfalecem De tanto Esperar Pelo meu Deus Depois diz o versículo 29 Quanto a mim Porém Amargurado E aflito Ponha-me O teu socorro O Deus Deu Deus Como alto Refúgio Então Davi Sabia Que as vezes Deus permite Que nós Enfrentemos Momentos Difíceis Para reconhecer A nossa fraqueza E a nossa incapacitação Humana Depois ele diz Do versículo 16 Responde-me Senhor Pois Compassiva É a tua graça Volta-te Para mim Segundo a riqueza Das tuas Misericórias Então Davi Reconhece A dependência Total de Deus Nós neste ministério Não somos contra Você tomar um remédio Que o médico receitou Nós temos vários médicos Aqui na igreja Mas os próprios médicos Da igreja Encorajam os seus pacientes A crer em Deus É esta dependência De Deus Que nós precisamos De ter Porque nós Somos limitados Se você depender Só de você Você não vai sair Do problema Olha como é que Paulo disse em Coríntios Segunda de Coríntios 12, 7 a 10 Ele diz assim E para que não me Sobrebecesse Com a grandeza De revelações Foi-me posto Um espinho na carne Mensageiro de Satanás Para me esbofetear Afim de que não me exalte Por causa disso Três vezes eu pedi Ao Senhor Que o afastasse de mim Então ele me disse A minha graça Te basta Porque o poder Se aperfeiçoa Na fraqueza De boa vontade Pois mais me gloriarei Nas fraquezas Para que sobre mim Repouse o poder de Cristo Pelo que sinto até prazer Nas fraquezas Nas injúrias Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Mas tomas um apóstolo Passa por tudo isso Pois Se você ler a história de Paulo Você vai chorar comigo Disse por amor de Cristo Porque quando eu sou fraco Quando eu estou enfraquecido Quando eu estou doente Eu dependo tanto de Deus Que aí é que eu sou forte E este é o segredo Que eu descobri Nos ataques Que eu tenho recebido Ao longo da minha vida toda Quando eu estou fraco Quando eu não Quando eu digo Senhor Eu não tenho capacidade De resolver esse problema Eu dependo de Ti Então aí é que eu sou forte Porque Deus interfere Então a graça de Deus É suficiente Ela traz cura Ela traz o milagre Porque o poder de Deus Se sobrepõe As fraquezas humanas Uma doença Uma enfermidade Um sintoma mal Uma dor Uma dependência de álcool De drogas O que que Deus quer Deus quer que a pessoa Submeta a sua vida Ao poder de Deus Porque quem reverte Situações é o Senhor Quem derrota O gigante Não foi aquela pedrinha Que bateu na cabeça De Golias Foi o poder Da confissão de Davi Que disse Eu vou contra ti Eu vou te matar Eu vou te cortar o pescoço Eu vou entregar Sabe Foi essa decisão De acreditar em Deus E é isso que eu venho Lhe pedir esta manhã Você esteja disposto A acreditar em Deus Porque As vezes as pessoas Estão dispostas A acreditar Mais no bafafá Lá fora Do que em Deus Nós temos que estar Dispostos A acreditar em Deus Segundo lugar Nós temos que entender Também Os propósitos De Deus Com a doença Deixa eu lhe falar Um outro aspecto Muito importante Todas as pessoas Que passam Por doenças Graves Testemunham Que após Deus ter feito O milagre A sua recuperação São pessoas Muito diferentes Do que eram Você sabe porquê? Valorizam a vida Valorizam a igreja Valorizam a família Até um brilho de sol A pessoa já valoriza Olha Quem passa Pelo que eu passei Quem passa Pelo que o Alberto Passou Amado Tem que ser muito melhor Tem que valorizar a vida Porque as vezes A pessoa está vivendo No automático Nem sabendo O que o marido diz O que a esposa diz Os filhos dizem Aí Está empurrando a vida E as vezes Deus permite Uma travada Para você valorizar A vida Amado Para você valorizar A tua família Para você valorizar A tua igreja Valorizar O teu pastor Valorizar Os irmãos Porque amado Por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Já esfriou Há muito tempo A história tem Muita gente Evangélica Que passou a noite Bebendo E comendo E fumando E sabe Diz que é evangélico Agora eu toco A minha vida Não quero esse negócio De vida de igreja Nove da manhã Meio dia E quarta-feira Eu não quero nada Eu quero viver Eu quero soltar As minhas asas Amado De repente Vem uma disciplinada De Deus Vem uma correção Vem um açoite E a pessoa Na hora que está lá Caidinha Lishui Quando eu saí daqui A primeira coisa Que foi É a igreja Não valorizou Precisou De um aperto Dos parafusos Para a pessoa Dizer Tenho uma esposa Maravilhosa Tenho um marido Bom Nem me apercebia Disso Como é bom Ter irmãos Aí a pessoa Quando está debaixo De um aperto Meu amado Ele valoriza Muito a vida Então É Foi um acidente Já lhe expliquei Aqui Que se tornou O acidente Um instrumento De Deus Para me tornar Um servo De Deus Eu cresci Eu amadureci Eu fui transformado A ligação Da minha herança Familiar Não tinha nada a ver Com o protestantismo Eu era um católico Cheio de superstições Mas Deus usou Aquele acidente Porque irmãos Eu vi o meu corpo Apodrecer Desculpe Chato dizer isso Logo pela manhã Eu vi o meu corpo Cheio de necroses O médico Chegava Puxava com a pinça Cortava Cento Cento E abriu a perna Ficou um pedaço De perna aqui O resto era osso E podridão Necroses Tecidos Necroses óssea Eu penei a mar Agora o mais interessante Foi como eu vi também E acima de tudo Deus Fazer Por exemplo Eu amputei a artéria Femural A principal Deus fez colaterais Deus mudou Deus criou vasos E o último exame Que eu fiz Por causa desse negócio Da perna O médico disse Mas nem parece Que o senhor fez Tenta cirurgia A sua circulação É perfeita Eu não posso explicar Por que Deus fez E se Deus fez Na minha vida Ele pode fazer Na tua vida Aliás Ele vai fazer Ele disse Eu não vou Te desamparar Eu vou Até o fim Contigo Ai mas Se não tem sido O acidente Eu não seria Quem eu sou Eu nasci Num país De guerra O que eu gostava Era de guerra Um sonido De bala Para mim Era uma alegria Era como Mozart Tocando Bomba E granada E tiroteio Eu adorava isso E Deus disse Eu tenho uma guerra Para você Mais silenciosa Mas É mais Espinhosa Não sei porque As pessoas Às vezes Não gostam De mim Mas Foi ali Deus afofou Sabe o que é Dois anos Deitado Você está imaginando Dois anos Deitado Dependendo De seis Enfermeiros Pegam Três aqui Três lá Tudo Fazer necessidade De seis pessoas Para cuidar Para lavar É dramático O que se passa Às vezes Num hospital Eu dou muito valor À dor das pessoas Amado Até para Fazer pipi Eu ganhei Uma dependência Porque Foram tantos Tantos embates Eu fui tão Poli-traumatizado Foram sete fraturas Na esquerda Na direita Na bacia No cóccix No braço No rosto Que eu Tão poli-traumatizado Que eu estava Com sonda Quando foi tirada A sonda Eu não conseguia Urinar De tantos meses Então eu ganhei Uma dependência Veio uma enfermeira E falou assim Você tem que fazer xixi Senão vai ter que Botar a sonda Aquilo aqui É um sofrimento Muito grande Eu falei Mas como é que Eu não consigo Ele falou Eu vou vir aqui À noite Vou botar a tua mão Dentro de uma Coisa com gelo E eu vou fazer No teu ouvido Meu amado Dá certo No dia seguinte Eu chamo A enfermeira Faz xixi aqui Ele vinha Ai que alívio Fiquei mais de uns Quinze dias Tinha que ouvir Aquela voz Aí o meu filho Davi fazia De vez em quando Ele vem por trás Eu falei Epa Segura Então Tiago 1, 2 e 4 Diz isso Meus irmãos Tendo motivo De toda alegria Passar-lhes por Várias provações Não aposto Não faça isso comigo Alegria por passar Por provações Versículo 3 Sabendo que A provação Da vossa fé Uma vez confirmada Produz A perseverança Deve ter ação Completa Para que sejais Perfeitos Íntegos Em nada Então É através De uma aprovação Que a pessoa É aprovada Mas Tomas Isto não é Atirar Sol Não Não Amado Eu vou lhe dizer Uma coisa Muitas pessoas Perderam a oportunidade De se tornarem Perfeitos Quando passaram Por uma doença Porque simplesmente Rumaram Contrário a Deus Amado Você não está Sozinho Hoje O apóstolo Da igreja A igreja Clamará O milagre Vai acontecer Você é parte Da família Cristo Vive Você não é Órfão Você não Pode terminar O culto E voltar Doente Para casa Você vai dar Testemunho Do teu milagre Todos vão ver Que Deus É verdadeiro É real Tu vai ser Usado Por Deus Tu vai ser Um instrumento De Deus Deus usa As nossas Dores Com um propósito Então Não diga Nunca mais Por que Eu tenho Que passar Por isto Não diga Isso Diga Senhor O que tu queres Que eu faça Através Desta situação O que queres O que queres Mudar Na minha vida Então eu vou Te desafiar A crer A porta Está aberta O milagre É a resposta Da fé Então nós Dependemos Do poder De Deus Cremos Nos propósitos De Deus E Olhe Para Jesus Mas turma Olha para Jesus Parece Um chavão Evangelico Não Amado Ele é O nosso Médico Só ele Por suas Chagas Pode curar A mais Profunda Intensa E destruidora Doença Por isso Tiago Disse uma Coisa Muito Interessante Tiago 5 14 16 Diz assim Isso era um Costume dos Judeus Olha aí Está alguém Doente Entre vós Chama os Presbíteros Da igreja E este Faça oração Sobre ele Ungindo com Óleo Diz Os judeus Que fazem Até hoje Nós na graça Não temos Que ungir Com óleo Nós usamos A nossa Fé Depois ele Diz Chama os Presbíteros E orem Então Deus Podia dizer Olha Ora você Sozinho Em casa Vai para a Dispensa Tranca a Porta Fica lá Clamando Diz Não Está doente Eu tenho A igreja A fonte É a igreja Então chama os Presbíteros Chama os Anciãos Chama os Pastores Ele diz assim Versículo 5 A oração Da fé Não é oração Do óleo É a oração Da fé Diga a oração Da fé É o que vamos Fazer daqui a pouco Salvará O enfermo O Senhor O levantará Ah E se houve Uma desarmonia E se houver Cometido Pecados O Senhor O Senhor O manda Para o inferno Direto O Senhor Perdoa Todas as Vezes Que alguém Entra em Desarmonia Com Deus Não precisa De vir Diabo Nada Para dar Chicotada A pessoa Adoece Chama-se A disciplina Correção O açoito Diz Se eles Eram Perdoados Versículo 16 Confessais Vossos pecados Dos outros Orais Uns pelos outros Para serem Descurados Porque muito Pode Diga muito Muito pode Por sua eficácia A súplica de um Jesus Diz que muito Pode Então a oração Da fé Salvará o enfermo Quer dizer que nós Temos que Dê crédito Dar crédito A palavra A palavra A fé Amado A fé É o maior Poder Que existe Se você Dê crédito O milagre Vai acontecer Deus Está Interessado Hoje Em manifestar A sua glória Na tua vida O crédito Só pertence A ele Porque diz O salmo 41 3 Vamos voltar O senhor Assiste No leito Da enfermidade Na doença A fofa Cama Assiste O que quer dizer Assista Apóstolo Assiste Quer dizer Se manifesta Então nós vamos Manifestar A oscura Trazer saúde Saúde Constante Isto é um gigante Que tem que ser Derrotado Hoje Amado Eu quero que você Hoje manifeste Na sua vida Uma atitude De fé Não olhe O tamanho Da tua doença Não olhe A gravidade Olhe A grandeza E a soberania De Deus Creia Nas suas Promessas Paulo Disse Em 2 Coríntios 4 Ele diz assim 16 e 17 Não desanimamos Pelo contrário Mesmo que o nosso Homem exterior Se corrompa O nosso Homem interior Se renova Dia em dia Porque a nossa Leve Memontânea Tribulação Produz Toda doença É uma leve Tribulação É momentânea A doença Não é para sempre Para sempre É a benção Amado Tem que passar Hoje Vai acabar Hoje E diz que ela Tem um peso De glória Acima de toda A comparação Peso de glória Pastor Quer dizer que Você via pouco A nossa diaconisa Ah o médico Dizia que operar Veio aqui Receber uma oração Com o bispo Sérgio Com o pastor André Voltou lá Não tem mais nada Quem é que operou Isso aqui Foi Jesus Cristo Foi o peso Da glória De Deus Então O que é eterno É Jesus Ele pagou Pelos nossos pecados Na cruz do calvário Ele carregou As nossas enfermidades 1 Pedro 2 24 Diz isso Carregando Ele mesmo Em seu corpo Sobre madeira Os nossos pecados Para que nós Mortos aos pecados Vivamos para a justiça Por suas chagas Fostes Por suas chagas Fostes Fostes o que? Já foi Já aconteceu na cruz Agora hoje Vai se materializar Então amado Estamos caminhando Para os 5 minutos finais Há aqui pessoas Cansadas De tomar tanto remédio Amado Há aqui pessoas Cansadas Direm aos médicos Há aqui pessoas Que não aguentam Mais as promessas Humanas Ah vai melhorar Vai melhorar Não melhorou nada Até hoje Porque ouça Deus tem uma eternidade Sem dores Mas ele tem Uma vida abençoada Apocalipse 21 4 Ele disse Ele enxugará Dos olhos Toda lágrima A morte não existirá Não haverá luto Não haverá pranto Não haverá dor Porque as primeiras Coisas passaram Isto no futuro Mas hoje apóstolo Isto é no futuro Mas hoje Hoje a Bíblia diz Que por suas chagas Fomos sarados Esse gigante Da dor Da enfermidade Do sofrimento Ouça O Senhor falou O Senhor falou claramente A doença crônica A doença degenerativa A doença recidiva Vai, volta Vai, volta Vai, volta Hoje O grande médico Vai te assistir Aqui dentro Vai te afofar a cama Vai trazer o milagre Você sabe porquê? Porque Hebreus 13 8 Diz que Jesus Cristo Ontem Hoje É o mesmo E será para sempre Então se Deus operou Na vida de Davi E operou em toda a história Dos primeiros livros Do novo testamento E operou através dos apóstolos Ele disse Hoje Hoje Amado Antes de você vir aqui À frente No seu lugar Antes de você se levantar Você vai começar A confessar A tua vitória Você vai começar A demonstrar A sua fé Você vai começar A dizer O gigante Já caíste Eu não nasci Para ser enfermo Não nasci Para ser infeliz Não nasci Para ficar Amarrado Medicamentos Eu não nasci Para viver A não ser Como um filho De Deus É assim Que Deus quer Chacamanta Corro Então nós vamos Orar aqui Na frente E Você vai tomar Posse Quando Vai sair do lugar Dizem Senhor Eu confesso A minha vitória O meu corpo É saudável Eu sou o templo Do Espírito Santo Esse gigante Não vai mais Me atormentar Vou viver Em saúde Perfeita E depois Nós vamos Entrar em Concordância E meu amado A Bíblia diz Que o poder Da concordância É grande Tem muito poder Tem muito poder Não importa o nome Da doença Amar Há um nome Que está Sobre ela Então Nós vamos Entrar agora No ringue De luta E nós Não precisamos De anabolizantes Para ganhar Esta parada Jesus Já ganhou Esta luta Amado Amém Amém Então os bispos Quiserem nos ajudar Os pastores Nós vamos Estar aqui Na frente Se você tem Uma necessidade Se você Representa alguém Se você tem Uma doença Venha aqui A frente Nós vamos Hoje Colocar um ponto Final Nesta situação Em nome De Jesus Amém 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Sejam quebrados agora, Senhor, todo o jugo, toda a maia, tudo o que tem oprimido. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doenças emocionais, psiquiátricas, depressão, angústia, medo, saiam. Toda a força que tem lutado contra a tua vida, gigante, está derrotado em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Envia agora o bálsamo sagrado, Deus. Envia, Deus, esse toque sobrenatural, a tua mão poderosa, os teus ouvidos abertos. Senhor, abra as janelas dos céus e derrama, Senhor, o milagre da saúde, Deus. O milagre da saúde, Deus. Tu disseste que não nos abandonarias até que se cumprisse, Deus. Deus, até que se cumprisse, e hoje foi o dia, hoje foi o dia, do cumprimento da palavra. Sexo pela raiz, sexo pela raiz, toda a origem do mal, toda a origem do mal. Declaramos o teu corpo saudável. O teu corpo saudável. Do alto da cabeça, planta dos pés. Se ainda há uma dor, coloque a mão sobre o lugar da enfermidade, amado. Vamos agora estabelecer essa ligação com o altar. Ligamos aqui na terra. Ligamos aqui na terra. Concordamos que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, Deus. Pelas chagas de Cristo. Já fomos sarados. Vamos dar um lindo aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Não haverá invalidez. Para a glória do Senhor. Bispo vai dar a benção final. Depois cantamos um corinho. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, pela cura divina que aconteceu nesta manhã, Pai. Nós saímos daqui, sarados, do alto da cabeça, a planta dos pés. Porque pelas tuas chagas, Jesus, pelas tuas chagas, Senhor, fomos sarados. Pai amado, dá ordens aos teus anjos que levem o teu povo em paz. Que guie-nos em paz, Senhor. Porque nós sabemos que nós saímos daqui novos corpos, novas mentes em Cristo Jesus. Graça e paz. Os anjos do Senhor vos levem em paz. Em nome de Jesus.